Olá, boa noite. Em primeiro lugar gostava de agradecer ao Cineclube de Braga, ao Lucky Star de Braga, o facto de me terem concedido uma carta branca para programar um filme. Neste caso, Gramlins 2, Nova Geração. Bom, a escolha deste filme foi fácil e rápida de tomar. Primeiro porque é um filme que faz parte da minha infância e que também marca de alguma forma aquilo que viram a ser os blockbusters de estúdio, ou as formas de produzir blockbusters de estúdio. Tudo isto começa num primeiro filme. Um primeiro filme com um cariz mais familiar, ou seja, que se passa numa época natalícia, num centro pequeno, num centro familiar, nos pequenos arredores, e esta segunda parte da saga passa-se já numa escala mais global. Mas para isso é preciso perceber que os dois filmes são feitos com um espaço temporal de seis anos. A Warner Bros queria fazer uma sequela logo a seguir ao sucesso do primeiro filme, só que Joe Dante, o realizador, não estava interessado, e só o passado de seis anos é que assumiu o interesse de fazer um segundo filme. Um segundo filme muito mais caro que o primeiro. O primeiro foi um sucesso estrondoso a nível mundial, quer a nível de cinema, quer a nível de merchandising, que era a nível de home cinema, daí o interesse de Warner Bros, só que só passados seis anos é que encontraram realmente um realizador que tinha boas ideias e tinha interesse em fazer algo, neste caso o mesmo realizador, Joe Dante, só que a estrutura, ou seja, a estrutura de produção e a estrutura de Hollywood, fizeram com que o filme, a nível de cinema, de resultados de bilheteira, fosse um pequeno fracasso. Ou seja, o filme estreou juntamente com o Dick Tracy, ou seja, no auge da exploração da cultura pop, e isso também é bastante visível no filme que vão ver a seguir, mas que é um filme que tem uma escala bastante global e autocrítica, e é esse aspecto da globalidade e da autocrítica que faz com que o filme seja um filme de culto, é um filme de nichos, ou seja, se pensarmos em Gremlins, possivelmente todos nos lembramos do Gremlins 1, no Natal, com as pequenas criaturas a cantarem as janeiras, por assim dizer, mas não nos lembramos assim tanto do segundo. O primeiro lá está, tem uma relação mais familiar, e este segundo é um filme muito mais global, muito mais autocrítico, muito mais social, por assim dizer, se pensarmos que tem um olhar muito crítico sobre a exploração científica e as descobertas científicas, se pensarmos também sobre os mídia, especialmente sobre os mídia, tem uma visão altamente crítica que é muito atual, e é um filme que sai fora daquela bolha familiar, ou seja, em que temos muito mais personagens, temos muito mais personagens que nos fazem identificar mais facilmente, por assim dizer, que são personagens que representam diversos estratos, e que representam, ao mesmo tempo, diversas camadas de uma sociedade, de um auge da cultura pop, ou seja, estamos na transição dos 80 para os 90, em que temos desde os cómics representados no filme, desde o Batman, até à Trash TV, se pensarmos no wrestling americano. Penso que, essencialmente, é um filme que representa, de forma muito crítica, mas também muito curiosa e feliz, aquilo que consideramos a cultura pop, se calhar mais no sentido de kitsch, acho que o Joe Dante consegue lhe dar uma certa leveza, porque também é isso que caracteriza os seus filmes e as suas obras, ou seja, o Joe Dante nunca está entre, está para os filmes de aventuras, está para algo entre o real, e a ficção, e o sonho, e a ilusão, mas, sem nunca perder a ligeireza com que as coisas realmente acontecem na vida real. Não me quero alongar muito mais, apenas, agradecer mais uma vez o convite, e espero que gostem do filme, da mesma forma que eu gosto, e que vou continuar a gostar, e é um dos filmes que me fazem lembrar que as escuelas, por vezes, são melhores que os primeiros filmes, embora o mundo geral possa pensar que não. então, a gente vai fazer a gente vai fazer a gente vai fazer